Salve, salve sobreviventes, tudo tranquilo? Geogames mais uma vez na área, novo vídeo de Ark Mobile E no vídeo de hoje vou passar uma dica pra vocês que tá sofrendo com limite de construções na sua base Então se você é novo por aqui seja muito bem-vindo, já se inscreva, se ativa o sininho para não perder nenhum vídeo E é claro, rebenta aquele like que ajuda demais o canal Bom sobreviventes, o vídeo de hoje vim trazer aqui pra vocês um problema que muita gente tem quando vai construir bases grandes Limite de construções, que não deixa você fazer absolutamente nada Por exemplo, aqui pra quem sabe quando eu tava fazendo minha base, principalmente a área do estábulo O Ark não deixava a gente construir mais, porque limite de construção por perto O Ark Mobile galera, pra quem não sabe, infelizmente ele tem uma limitação de construções dentro de um determinado espaço Então por exemplo, se você quiser construir uma mansão, um castelo Ah, vou construir um castelo Dependendo do espaço que você utilizar, da área que você construir, ele vai dar limite de construção Eu vou ver aqui se eu tenho algum pilarzinho aqui pra me mostrar pra vocês o limite de construção Porque eu acho que no meu estábulo tá assim Pra diminuir galera, já já eu vou passar alguns macetinhos aqui pra vocês Algumas dicas de como você faz pra diminuir esse limite de construções Pra você poder tá construindo novamente Deixa eu ver aqui se eu pego alguns pilares pra me jogar ali, só pra vocês terem uma noção Porque quando eu fiz ela deu limite de construção, tá Vamos ver como é que ela tá agora neste momento Aqui ela deixou eu construir, deixa eu ver lá dentro Eu acho que ela vai tá já deixando construir porque eu utilizei alguns métodos aqui Então ela já tá deixando a gente construir Ou seja, já é top isso aqui, esses métodos que eu vou passar Fiz um vídeo galera, de quando eu reformei esse estábulo Postei aqui no canal e lá eu mostrei que deu limite de construção Vou tá deixando no card aqui em cima pra você tá dando uma passadinha lá e vendo Que realmente aqui não tava dando pra mim construir absolutamente nada E agora já tá dando Então vamos lá Se você tá construindo sua base Deu limite, excesso de construções, tá galera Fique tranquilo que tem como resolver Primeiramente você tem que observar o seguinte galera Aonde você tá construindo? Tem outras construções por perto? Por exemplo, eu construí o meu estábulo e já tinha a construção da minha casa ali em cima Ou seja, já deu muita construção só nesse espaço O que que é recomendado ser feito? Que é construir algo grande Saia de perto de onde tem a construção Por exemplo, se eu quisesse construir um estábulo maior que esse Eu iria lá pro lado das minhas lulas pra lá Que é um espaço bem amplo, né? Um espaço bem distante entre um e outro Pra não dar excesso de construções, tá? Nunca construa tudo junto, amontoado um com o outro Porque vai dar excesso limite de construção aqui no Arc Mobile, tá? Principalmente quando a gente vai fazer aquelas de altura, de teto Aquilo ali também vai dar excesso limite de construções Temos que observar outra coisa Quando você vai construir Você deve atentar aos pequenos detalhes, galera Como o que? Pilares, tá? Muitos pilares Também dão limite de construções Temos que observar também Principalmente, galera Esses nossos queridas fundações de cerca Porque você sai colocando fundações de cerca Você não vê, galera O que você vai construindo Elas literalmente você não vê Depois você vai olhar Elas estão consumindo bastante limite de construção Essas daqui, por exemplo, galera Olha a quantidade de pilar que eu tenho aqui Você fala assim Ah, é mais um pilar Quanto é de um em um pilar Que eu tenho só nesse estábulo aqui Pra vocês terem noção De quantos pilares tem aqui De quantas cerquinhas tem aqui Que são itens decorativos, tá? Do interior, itens decorativos É claro que eu não tenho como tirar um teto e uma parede Senão eu não vou construir o meu estábulo Mas os itens interiores, né? Que são decorativos Principalmente esses Que dão limite o excesso de construções Outra coisa muito importante Que devemos sempre observar É principalmente essas decorações De arco de treliça, galera Essas decorações de arco de treliça, né? Corrimão de treliça Também dão muito limite de construção Porque geralmente elas são de um bloco A galera sempre gosta de secar grandes áreas dela E sempre utiliza muito dela O que faz que ela tenha também o limite de construção Decorações como essas aqui nos jardins Com os gnomos aqui que vocês podem ver Isso tudo gera Um sobrepeso na sua base de decoração e de itens É muito importante que você Sempre quando for construir Construa construções grandes Uma distante da outra Para evitar isso Aí algo mais eu já construí Construções longe uma da outra Já fiz Tirei várias decorações E mesmo assim continuou Com limite Com excesso de Estruturas no mesmo local Então você terá duas opções Mudar sua base de local Porque há algumas certas limitações Tanto de altura Como de construções Em alguns certos locais do mapa Não sei porquê Reparem para você ver Se você subir um pilar Você pode contar Tem certos lugares no mapa Que você vai conseguir subir Sei lá Cinco pilares Outros você vai conseguir subir Três Sete Infelizmente tem isso Não sei porquê Não sei se é o relevo aqui do mapa E também Você pode estar retirando Os seus muros Como eu fiz aqui galera Eu retirei todos os muros Da minha base Para liberar justamente Espaço Para mim poder construir O meu Mais o meu estábulo Poder fazer o upgrade dele Mas é importante Ressaltar o seguinte Se você mora Numa região Onde você deixa Dinos perambulano Onde tem regiões De dinos perigosos Como Rex Raptor Às vezes não é uma boa ideia Você destruir os seus muros Por que? Isso vai fazer Que todos os dinos Entrem para dentro Da sua base Ataquem suas construções Ataquem seus próprios dinos O que eu fiz? Por mais que eu esteja Em uma área pacífica Na ilha dos herbívoros Aqui ninguém tem acesso Por terra Porque eu estou literalmente Em uma ilha Então o que eu fiz? Eu ranquei todos os muros E coloquei várias torretas Principalmente na entrada Aqui Porque geralmente Costuma vir muita Mega piranha Pelo mar aqui E acaba atacando Os dinos meus Que estão aqui no porto Então coloquei Bastante torretas Principalmente Essa torreta aquática Aqui para matar Todas as megas piranhas Inclusive ela está Tirando algumas aí E coloquei ao redor Também Por que? Para que mate Esses dinos aí Que ficam perambulando Tá? É importante também Galera Você colocar Porque às vezes Pode aparecer sarcos Principalmente na região Do mar Que já apareceu sarco Por mais que não é Local de aparecer Apareceu Muitas pessoas Podem atrair dinos Para cá Para atacar sua base Que isso é o que mais Acontece no Arc Mobile Por mais que seja Proibido As pessoas atraem dinos Para atacar sua base Para destruir Tá? Isso é um Antijogo ruim Demais Então é muito importante Que você coloque Torretas Mesmo você estando Em PVE Para proteger Sua base Suas construções E seus dinos E também A gente pode Colocar aqui Como um limite De construções Principalmente O tipo de decoração Tipo de construção E decoração Que você vai fazer Por exemplo Eu vou construir Uma casinha Toda de palha Tá? Beleza Eu vou construir Aqui minha casinha De palha Tranquilinho Uma casinha De quatro paredinhas Um teto Ah não Eu vou construir Uma mansão Uma casa De sei lá 20 pisos Por 30 pisos Isso É também É questão de loja Quanto maior A construção Que você for fazer Mais itens Você vai gastar Mais espaço Você vai precisar E é lógico Que na hora Que você for Decorar isso tudo Principalmente Por telhado Nessa casa Isso daí Vai ficar Bastante Construções Ali Eu gosto De sempre Colocar o telhado Galera Daqueles Tradicionais Não daqueles Retinhos Sabe? Daqueles teto Eu gosto De sempre Estar colocando Telhado Porque eu acho Que fica Mais bonito Por exemplo Se você fosse Colocar o teto Você um só Você tampa Vai tampando De um em um Se você vai Colocar o telhado Dependendo da largura Da frente Da sua base Você vai precisar De uns três Quatro camadas De cada lado Para poder construir Que isso também Vai aumentar As estruturas De construção Ao seu redor Então tudo É um jogo Que você tem Que colocar O que vai Compensar Para você Construir Uma mega base Construir Longe Uma da outra Para não ter Excesso De construções Então isso aí Vai de player Para player Mas se você Utilizar Galera Essas construções Que eu passei Para vocês Essas dicas De destruir Muro De tomar Conta Com pilares Com Arcos De treliça Com todas Essas Dicas Que eu dei Para vocês Vocês vão conseguir Construir Uma base Grande Sem problemas Certo Sobreventes Ficou alguma dúvida Deixe nos comentários Que eu vou estar Tirando essa dúvida De vocês Se possível Compartilhe esse vídeo Para mais pessoas Para estarem Conhecendo o canal Porque aqui A gente posta Vários vídeos Interessantes Todos os dias Para vocês A partir das dez Certo Sobreventes Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Então Eu vou ficando Por aqui Fiquem todos Com Deus E fui Tchau 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 Tchau